Eu nunca acreditei que o mundo desce voltas Mas hoje sim, na minha banda eu tava nas bocas Sou fofocas todos os dias, porque eu não tenho alguém Mas o tempo foi a melhor resposta De todas as bocas que me falavam mal E hoje cansaço a Deus, ele enviou um anjo pra mim Um anjo amoroso, ai meu amor, és tu? Eu quero que o mundo seiba, que o mundo seiba Que o mundo seiba que eu já estou bem Já estou bem Eu quero que o mundo seiba, que o mundo seiba Que o mundo seiba que eu já estou bem Já estou bem Agora não quero mais, me deixa para trás Tudo que eu quero é só te amar Agora não quero mais, me deixa para trás Tudo que eu quero é só te cuidar Você é minha dona Meu presente Por isso que eu quero te amar pra sempre Você é minha dona Meu presente Por isso que eu quero te amar pra sempre Eu quero que o mundo seiba, que o mundo seiba Que o mundo seiba que eu já estou bem Já estou bem Eu quero que o mundo seiba, que o mundo seiba Que o mundo seiba que eu já estou bem Já estou bem Você linda a vida que veio me tirar da solidão Nesse meu deserto Plantaste árvores de amor E hoje eu não quero saber de ninguém Somente outro lado que eu quero estar Eu quero que o mundo seiba, que o mundo seiba, que o mundo seiba Que o mundo seiba que eu já estou bem Já estou bem Eu quero que o mundo seiba, que o mundo seiba, que o mundo seiba Que o mundo seiba que eu já estou bem Já estou bem Eu quero que o mundo seiba, que o mundo seiba, que o mundo seiba Que o mundo seiba que eu já estou bem Já estou bem Eu quero que o mundo seiba, que o mundo seiba, que o mundo seiba Que eu já estou bem, já estou bem